A Estratégia Antirracista é um programa dessa gestão recente e vem como uma ação de retomada ao enfrentamento ao racismo e vai ser uma ação interministerial. Aqui na saúde nós estamos trabalhando do mesmo formato onde envolve todas as secretarias, departamentos e coordenações para que de modo conjunto a gente trabalhe a interseccionalidade a gente venha conseguir atingir o público que necessita dessa ação que são os povos racializados. Isso é, a população negra, a população indígena e toda a população que tem o seu atendimento diferenciado por a sua questão de raça, etnia ou cor. E o objetivo principal é que essa política, ela reforce não só o Estatuto da Igualdade Racial, a Política Nacional de Saúde Integral e as demais políticas do nosso país, fazendo com que elas venham a ser fortalecidas fazendo com que deixemos de ter uma política de governo e passamos sim a ter uma política de Estado. E o objetivo principal é que essa política, ela reforce não só o Estatuto da Igualdade Racial, a Política Nacional de Saúde, a Política Nacional de Saúde, a Política Nacional de Saúde. E a Política Nacional de Saúde. E o objetivo principal é que essa política, ela reforce não só o Estatuto da Igualdade Racial, a Política Nacional de Saúde, 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 a Política Nacional de Saúde.